Evadabá Cájáá chálí gáila chórdí ké ára vahó Kuchy hóirí tá hóim ká kóra vahó Cájáá cháilí gáila chórdí ké ára vahó Kuchy hóirí tá hóim ká kóra vahó Nána kóra tát tohá kétá rá pí ho Então, quem está o copiano, tem قالu. Você cabe o copiano, você fica morto, você fica morto, você fica morto. VocêBAcra, você fica morto, você fica morto, você fica morto, você krijgen morto. Música 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 Música